Gente, olha quem eu encontro aqui na Feijoada da Fama 2023, aqui na Mansão Morumbi. Olha, eu quase não reconheci, sabe por quê? Porque ela tá com o cabelo liso, tá diferente. Tainá, modelo e assistente também lá do Megafest. Tudo bem, Tainá? Como é que é estar hoje na Feijoada da Fama com essa turma linda de artistas? Oi, gente, como vocês estão? Tô bem, graças a Deus. É um prazer e uma honra estar aqui na Feijoada da Fama. É a minha primeira Feijoada da Fama, espero ser a primeira de muitas que eu já tô amando. Tá gostando? Você viu quanta gente, quantos convidados? Gente, tá lotada. Muita gente também que eu já conheci aqui. E tá sendo um prazer, foi um prazer encontrar vocês aqui no Megafest. Eita, gente, olha, ela fica horas e horas de pé lá no Megafest. Mas olha, ela nunca reclamou, é um amor de funcionária. Essa é aquelas que a gente nunca vai querer mandar embora, porque é uma grande profissional. É sofrido, mas é gratificante, né? Participar do Megafest, ficar oito, dez horas em pé, sorrindo de frente às câmeras. Gente, é um pouco cansativo, mas quando a gente faz o que ama, né? Não se torna cansativo, se torna algo divertido. E fora que os profissionais, a produção, são todos namores do Irã e Eunice, eu só tenho que agradecer. E também, você tá crescendo, né, Tainá? Tá sendo vista, tá passando na televisão, canal aberto todos os domingos. É muita gente que assiste, ah, eu tô te assistindo, ah, eu te vejo. Aquilo parece que alimenta o ego e deixa a gente mais feliz, né? Fortalece a gente pra correr atrás dos nossos sonhos, né? Exatamente, dá um gás pra gente e é muito, é gratificante saber que as pessoas só acompanham e se inspiram na gente. Então não percam, todos os domingos tem programa Megafest no Canal 3, hein, gente? É isso aí, modelo e assistente do Megafest, a Tainá. E vocês que querem entrar em contato com ela pra desfile, pra televisão, é só colocar aí, arroba... Arroba Tainá com TH, 14 da parecida. É isso aí, olha, a Feijoada da Fama virou uma balada, né? Olha lá, uh, 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 Feijoada da Fama, 2023. Beijo, tchau Brasil! Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.